Banzar na área! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu estou ainda aqui no centro de convenções sul-américa e eu queria fazer algumas observações a você, a você que está me assistindo. É que durante os vídeos eu não falei muito por causa que eu estava caminhando na rua. E não sei se vocês sabem, mas o rio ultimamente está muito, muito, muito perigoso. E depois eu vou filmar como que é o hostel pra vocês que eu fiquei. Na verdade, eu deveria ter feito isso no primeiro dia, mas não é problema, ele continua lá, não é mesmo? E hoje eu pretendo ir na Igreja da Candelária, na confeitaria, numa confeitaria que eu esqueci o nome, e numa biblioteca lusitana, onde Machado de Assis ia praticamente toda semana lá. E depois a gente vai pra lá, tudo bem? Até mais! Casa Rio! Tudo de bom, Machado, é um prazer de te conhecer. Até, hein? A gente vai se falar, viu? Tudo de bom. Dá um abraço pra Lila e pro Júnior, pessoal. Beleza? Obrigado, viu? Olha só que legal. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha aí, pessoal, aqui é o hostel que eu fiquei essa semana, ó. Vim gravar só no último dia, mas olha o que teve. Nosso quarto é o 4, Copacabana. Olha que legal. O hostel é todo assim, ó. Todo cheio de informação. Olha, pessoal, parece que a gente achou aqui outra catedral. Ela é linda demais. Demais, não é mesmo? Pior que eu nem sei qual é o nome dessa catedral. Ela fica bem no centro, assim, bem no lugar, escondidinho. Achei por acaso. Ela achou que fachada que eu percebi. Que coração! Gente, essa daqui de longe é uma das catedrais mais lindas que eu já vi. Eu tava conversando com um funcionário aqui da catedral. Ela é de 1759 e é toda feita em madeira. Agora dá uma olhada nisso daqui. Escuta só essa música clássica. Gente, isso daqui é mais que uma obra de arte. Olha isso. Todinha feita em madeira. Esse canto gregoriano. Que ambiente espetacular. Nossa, gente. Acho que eu vou ter que sentar aqui um pouquinho. Esse lugar traz uma paz, uma harmonia, uma calma. Gente, que coisa maravilhosa. E aí, o que vocês acham disso daqui? Tá ouvindo? Demais, não é mesmo? Incrível. Agora nós iremos ao Real Gabinete Português de Leitura. Olha lá, vamos lá, hein? Você não toma o que ele quer? Obrigada. Nada, querido. Gente, dá uma olhada nisso daqui. Nunca vi uma biblioteca tão linda como essa daqui. Sério. Tem quem não tem. Quanto livro será que deve ter por aqui? Quantos livros tem aqui? Aproximadamente 350 mil exemplares. Muito obrigado. E o livro mais antigo que nós temos que é de 1.520. Gente, vocês ouviram isso daqui que ela acabou de falar? Surreal, 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 surreal. Muito lindo. Olha essas cadeiras. Dá uma olhada nisso daqui. Que coisa linda. Olha essa mesa. Dá uma olhada nisso daqui. Olha a textura. Que lindo. O que é que tá escrito ali? Paulo Barreto. Ah, tá, entendi. Essa é a biblioteca do Paulo Barreto. É que aqui, na verdade, é uma associação, né, de portugueses que fundaram esse local aqui. Demais. Olha isso. Que mosaico belo. Vai chegar na Confeitaria Colômbia. Dá uma olhada. Olha como que é esse lugar. Que lindo. Uau. Gente, olha o tamanho dessa igreja. Essa daqui é a igreja da Candelária. Ela é gigante, gigante, gigante. Gente, o que aquela tinha de detalhe? Essa daqui tem de tamanho. Essa daqui é a igreja da Candelária, olha só. Olha o tamanho disso. Tem o quê? Uns 30 metros. Eu vou sentar aqui. Tem até gente emocionada aqui. Essa igreja aqui é de Santa Rita. O sotaque carioca. Esse lanchão aqui é por 26 pilas. Vamos lá. I'm at the tiny desk. They think I'm kidding, man. Bars on the base. My life started out in a small village. Olha só, não resisti. Tive que vir aqui de novo. Vim em várias catedrais. Agora eu estou vindo para o YouTube Space. Vamos ver se eu consigo entrar agora. Estamos aqui de novo no YouTube Space. Mas acho que também não vai dar para entrar, se eu não me engano. Ah, lindo. Olha só. Essa obra foi o Cobra que fez. O painel do Cobra. Como chama? Mural. Mural do Cobra, olha só. Olha que lindo. Uau. Mural do Cobra. Bem famoso esse artista. Ele está fazendo um tour, um tour mundial. E por onde ele vai, ele deixa a sua marca. Olha só que lindo. Ele tem essa característica de fazer um retratos humanos. E a textura ele dá multicolorido. Incrível, não é mesmo? Pois é, eu também não... Eu vim aqui, eu voltei para o YouTube Space. E eles não permitem a entrada. Quem sabe mais para frente. Vamos ver, né? Um dia quem sabe. Olha só o Cristo ali de novo. Dá para ver? Lá na pontinha. O Cristo nos observa onde quer que formos, olha só. E isso daqui. Olha esse painel monstruoso do Cobra. Quanto será que ele tem de distância? Gigante, gigante, gigante. Imagina o tanto de tinta que não foi gasto para fazer isso daqui. Educar, produzir e integrar. Esse é o lema do YouTube Space. E um dos seus idealizadores, o Otávio Buquerque, estava aqui. Eu fui atrás dele e pedi para tirar uma foto, como vocês podem ver aí. E ele foi extremamente simpático. Olha só. Está sendo muito legal essa experiência que eu estou tendo aqui. E apesar de estar aqui fora, não poder entrar. Eu só posso entrar se eu tiver, eu acho que mil inscritos. Então eu coloco a deixa aí para vocês. A partir do momento que o canal atingir mil inscritos, eu volto. Eu volto aqui para a gente ver como que é lá dentro. Tudo bem? Combinado? Até mais então. Pois é. Agora eu vou arrumar minha mala. E eu já vou voltar para São Paulo. Vou ficar um pouquinho com os meus pais. E eu acho que é isso aí. Foi muito bom a estadia minha no Rio. Eu visitei muitos pontos turísticos. Eu gostei muito do clima da cidade, apesar de estar ultimamente muito perigoso, né? Os índices de criminalidade estão bem latentes assim. Tanto é que nas ruas diversas vezes eu ouvi, andando mesmo, durante o metrô, nos ônibus, sobre o ônibus, essas coisas. Mas, é, também tem a crise política, econômica, a crise moral, né? Que não só o Rio, mas o nosso país todo está sofrendo. Mas eu acho que é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Comente se você achou alguma coisa interessante que você queria, sei lá, saber um pouco melhor. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri